Boa tarde. A cantora Marília Mendonça morreu na tarde de hoje durante um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. O avião caiu por volta de 3h30 da tarde. Pouco antes de embarcar, Marília Mendonça publicou esse vídeo nas redes sociais em que aparece a caminho do avião e logo depois ela comendo, almoçando dentro da aeronave. O bimotor levava a cantora para um show em Piedade de Caratinga e caiu no córrego do Laje, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Veja a imagem do avião. Além da artista, outras quatro pessoas estavam no voo. Um assessor, um tio de Marília Mendonça e dois pilotos. Outras duas pessoas também morreram no acidente, mas os nomes ainda não foram divulgados. Marília Mendonça era considerada a maior representante do feminejo, que é um estilo de música sertaneja feito por mulheres, para mulheres, onde elas têm um papel principal. O show de Marília Mendonça, claro, realmente foi cancelado e a gente vai ter a cobertura completa no SBT Brasil com muito pesar agora. Os fãs choram no Brasil inteiro. Até lá.